Estamos aqui para gravar mais um vídeo Eu sei que está um pouquinho baixo aí Mas vamos tentar resolver isso aí E estamos aqui para gravar um educaio Um educaio maior educaio parte 2 Vamos ter a mesma etapa Que o vídeo fantástico que a gente teve O meu pensamento Vai fazer um ano Vai fazer um ano dia 12 de setembro Que o canal Está vivo né Porque com essa mudança de regra De outro vídeo sabe que pode acontecer Que vai se encontrar Então é isso Um vídeo Rapaziada mais antes Deixa mais um vídeo no canal E aqui no canal E a gente está aqui com o nosso parceiro Que gravou um vídeo passado E a gente vai se encontrar E rapaziada Aquele vídeo ficou bem polêmico Porque João falou que Gostava de cortar E que fez que não cortava Então eu não gosto Gosta de dizer mesmo Não gosto não Muito bem Então vai ser um educado Vai ser um mal educado 2 Então é só para ficar com o vídeo Rapaziada Nós estamos aqui sempre com o nosso parceiro Lucas que vai participar do vídeo E gente deixa o like aí Porque a gente vai fazer um vídeo muito legal E agora é a parte do mais educado Vai ser Vai ser duas Parte 2 Mas a primeira vai ser É Educado Mó educado Eu comendo o lanche Tudo mal Tudo mal Oi Mário Tomou? Você pode me dar um pouco? Não dá uma maneira grande não Para comprovar você Porque minha mãe está na rua Aí é só o que eu vou dar chegar Não tem problema não Agora é o educado comendo lanche Mano, estou sem almoço em casa Minha mãe está viajando Passar um ano fora Eu não sei fazer comida ainda Vocês podem me ajudar? Toma 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 Obrigado Obrigado Eu já assisti vocês Não, não Aqui é de coração Primeiro o educado Chamando os amigos para brincar Vamos brincar, Igor Bora brincar? Vamos Joga bola Bora, bora, bora Joga bola Agora o mal educado Estou chamando os amigos para brincar Ei Luquinha, vai jogar bola? Minha mãe deixa eu sair não Como que tu pode sair ontem? Como? Me diga isso É não Minha mãe falou que não pode sair Tu não quer nem falar com a gente Faz um bocado dentro Não quer falar com a gente É não Eu acho que tudo é falso bicho Fica aí na tua casa Engola essa casa É não, engole, engole Porcaria Ficado pedindo para jogar Free Fire E aí E aí E aí Deixa eu jogar Então bote Então bote Tá bom o celular não é festa não Mal educado pedindo para jogar Free Fire Tô ok Tô ok, tô ok, tô ok Tô ok, tô ok Tô ok, tô ok Tem jogado de jogada Tem jogado Tem jogado Tem jogado Tem jogado Tem jogado Bora meu filho aí Tem jogado Tem jogado Tem jogado Tem jogado Mal educado by tocando na campainha Ôi pem, o que vocês querem? Tem que preparar o meu peru Ele não está, vem a outra hora Mal educado by tocando na campainha Tom assinei Posso pensar não é éarle Vou ficar no copo Mas contar uma copo Existem pesadinhos Tem jogado Agora eu toco Eu toco Eu encosto Educado pedindo para andar de bicicleta O mal educado pedido para andar de bicicleta Se você pode andar nessa bicicleta aí Ei, mano, bora... Amanhã que eu me rodando Vamos andar mesmo, bora, desce Eu não vou... É, não, desce! Passando para deixar um beijo e te dizer que o meu pensamento só está em você que o meu pensamento só está em você e é um conteúdo muito legal, né? Depois de algum tempo a gente vai se encontrar Matara saudade e vamos amar Todo vídeo é bom E nessa quarentena que eu posso acertar Pois a sua ausência eu vou... Música Música